E aí, galera! Tudo bem com vocês? Por aqui na paz. Galera, vamos falar um pouco mais sobre FATEC? E aí, baby! A faculdade que poucas pessoas conhecem, ou que muita gente joga lá no chão, só porque você sai como tecnólogo, título de tecnólogo. Caramba, galera, para de pensar assim. Caramba, você sai com título de nível superior e é mais fácil entrar. Entre prestar a FUVEST, a da UNICAMP, a da UNESP, ou prestar a ENEM. Pô, a provinha é mais tranquila, mais ebuena. Se você é aprovado, você vai ficar feliz do mesmo jeito. É, baby! Por que vai ficar do mesmo jeito feliz, Patrick? Você acha que eu não ficaria mais feliz de passar na USP, na UNICAMP e na UNESP? Você acha que eu vou ficar feliz de passar na FATEC? Galera! Caramba, o FATEC é o cara das faculdades também! É a mina das faculdades! Por que você desiste, Patrick? Galera, digo isso porque eu já estudei lá. Eu sei que a faculdade ensina de mesmo jeito, no mesmo pique da USP, galera. Fazendo um comparativo das duas que eu estudei. Beleza! O que mais tem de interessante na FATEC? Tem bandejão, galera. Pelo menos na época que eu estudei lá tinha bandejão. Então, comida mais barata pra estudante. Beleza! 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 Bandejão! O que mais tem? Academia! É, baby! Algumas tem academia. Daí você pode fazer. Daí você não paga academia por fora. Faz academia lá dentro. Beleza! O que mais tem? Tem uma galera mais de buenas. Uma galera mais unida. E que não se une só pra estudar, não. Não, não, galera. Não! Estuda pra mais coisa. Estuda pra amizade. E aí, bro? Beleza? E aí, mina? Beleza? E aí, chegada? E aí, mano? Beleza? Tem a galera mais próxima. Então, essas vantagens aí de entrar na FATEC. Fora que vocês têm uma grande quantidade de cidades que tem. O Unicamp só tem duas, três cidades por aí, pelo estado de São Paulo. O USP tem cinco, seis cidades, do estado de São Paulo. Agora a FATEC tem mais de dez, quinze cidades. É, baby! Então, o FATEC é o cara das faculdades também. Se você quer estudar numa faculdade boa, vai lá. Não custa tentar prestar. Não passou nas outras, comece a estudar lá e vê se você curte ou não. Se você curte esse vídeo. Deixa o seu gostei. O que eu falo mais sobre esse assunto? Deixa o seu comentário. Me assiste no canal, galera. Dá uma forçinha aí. Até mais!